Fala rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui na primeira fila, eu sou o Kevin Nicholas e que fim de semana maravilhoso. Chegamos a que fim de semana que tem GP de Mônaco, 500 milhas de Indianápolis, 600 milhas de Charlotte, aquela maravilha. Os senhores estão fazendo o seu coordenador muito feliz, senhores. Muito obrigado, senhores. E se no último ano, nesse final de semana específico que eu falei do GP de Mônaco, esse ano eu falarei de uma Indy 500, uma Indy 500 onde este cidadão aqui bateu na última curva da última volta. Enfim, 500 milhas de Indianápolis de 2011, falando da prova do começo ao fim de todo final de semana. Então eu acho que vocês vão curtir, cara, assim, é Indy 500, eu nem sei quem vencer hoje. E sobre a Patoque BR, gente, vocês já sabem, né, assim, tá no comentário fixado e tal, o link tá lá, o cupom tá aqui na tela, você já sabe, não precisa dizer nada. Tamo junto. É isso, então sem mais enrolações, vocês já sabem, bora para o vídeo. Antes de tudo, vamos relembrar a temporada de 2011 da Fórmula Índia até ali. Apesar das 500 milhas serem um evento à parte, quase. O campeonato estava acirrado entre o atual tricampeão, vencedor de 3 das últimas 4 temporadas, Dario Franchitti e da Chip Ganassi. E do vice-campeão de 2010, Will Power de Penske. Dario Franchitti venceu a abertura em St. Pete. Enquanto Will Power venceu no Alabama e na São Paulo o Indy 300, que aconteceu numa segunda-feira. Ferrando todo o trânsito de São Paulo, pois choveu no domingo. Que beleza. E no meio disso teve uma vitória do Mike Conway em Long Beach. Aí sim, fomos surpreendidos novamente. E é só isso. Ele aparece, vence e some pelo resto do campeonato. Com isso, a classificação antes da Indy 500 estava assim. Will Power liderava com 14 pontos de vantagem para Dario Franchitti, que não era uma liderança lá muito segura. Só que esses eram claramente os postulantes ao título. Mas na Indy 500, tudo pode acontecer. E era o ano ruim para os brasileiros. Cara, inclusive cadê o Elinho, né velho? Assim, sumiu, velho. É ano difícil. Só que beleza, as 500 milhas de Indianápolis, para muitos, o maior evento de automobilismo do mundo. E como é tradição, para você que não sabe, todo evento Indy 500 é feito em várias semanas. Aí tem treino pra cacete, treino disso, treino daquilo. Todo um preparatório até chegar no treino classificatório de fato. E somente 33 largam. Ou seja, uma boa galera foi bampeada. Reprovado! Ficaram fora do corte dos 33. E foram eles, o chinês Ho Pintung, que nem fez o qual e por lesão. O brasileiro Rafael Matos, uma pena, né cara? Pô, ficou fora. James Jakes, Scott Speed e Patrick Apantia, que dividiram o mesmo carro. Mike Conway, olha só. Ryan Hunter Ray, que seria o campeão do ano seguinte. E Sebastian Saavedra. Só que tem um porém, o Ryan Hunter Ray largou. QUÊ? Porque o Bruno Junqueira, que era o 19º colocado, deu seu carro para o Hunter Ray e largaria da 33ª posição. Igualzinho com os 3, hein? Detalhe, o Hunter Ray era da Andretti e o Bruno Junqueira era da AJ Foyt, que loucura. E o pole, Kevin, quem foi? Bem, o pole foi Alex Tagliani. Sim, o Tagliani. Que era um piloto bem interessante na kart, que fez 1.800 poles e só conseguiu uma vitória, tipo o Leclerc. E ainda ganhou 300 mil dólares pra conta, com o Scott Nixon e o Eurielce V.A. na primeira fila. O restante do grid ficou assim. Thousand Bell, Will Power, Dan Weldon. Olho nele que ele viu só pra Indianápolis. Buddy Ray, Seth Carpenter, Dario Franchitti, Takuma Sato, Vitor Meira do Brasil e JR Hildebrandi fechando o top 12. Dos outros brasileiros, Elio largaria da P16, Tony Canan da P22 e a Bia Figueiredo da P32. Penúltima. Aí chegamos no Domingão de 500 milhas, Indianápolis. Aquele dia maravilhoso com o GP de Mônaco, o de 500, 60 milhas de Charlotte. E a transmissão da Band de Abril com o saudoso Luciano do Vale e o Felipe Jaffone no terraço de Indianápolis. Sei lá como se chama também, cara, nem sei o nome disso, sei lá, tava na laje. E corrida nos Estados Unidos é aquela parada. Dizem que o horário é em tal hora, mas demora tipo uma hora pra largar a começar. É verdade. Aí aquele protocolo, o hino nacional foi cantado pela Carrie Clarkson e pelo Seal. Olha o Seal, o tamanhão dele. E com o David Foster no pianinho. Teve marcha fúnebre, mais gente cantando. Até a tradicional Mary, Roman, George dar o comando de ligar os motores. Ladies and gentlemen, start your engines. Colocaram o carrinho da corrida maluca pra correr lá. Eu sei que é o primeiro carro vencedor de Indianápolis, tá? É uma piada, não me mata. E com o pace car puxado por AJ Foyt. Bruce P. Crandall agitava a bandeira verde e começava a Indy 500. Tagliani dormiu, caiu para a terceira e Scott Dixon assumiu a ponta. As primeiras 21 voltas foram bem tranquilas. Beleza que o Tagliani foi pra cima, fez uma manobra ousada no Uriel Serviá e depois tomou a ponta do Dixon e abriu. Mas de resto, teve umas briguinhas no meio do pilotão típicas de Indianápolis. Os carros com problemas nos pits. Até que Takuma Sato com a sua cavelota os carros à primeira amarela da corrida. E aí, amigo? Todo mundo foi para os boxes, uma festa? Com o Tagliani voltando na frente, mas olha o que a Penske fez com o Willpower. Que isso, Penske? Sempre acontece confusão nos pits e dessa vez a vítima foi o Willpower. A relargada então foi dada e mais uma vez Dixon largou o melhor e pegou a ponta do Tagliani. E outra amarela. Ah, não. Não vai me dizer que é uma lotos de novo. É o Viso. Outra cavelota. Outra vez? Tudo culpa de um trio wide mal calculado e a culpa foi do Viso mesmo. Mas beleza, 5 voltinhas de amarela e relargada dada. E o Tagliani relargou bem agora e tomou a ponta. Aê! O impossível aconteceu, meu Deus do céu! Mas a liderança durou uma volta porque o Dixon passou de novo. Não tá legal, né, Tagliani? Só é ligeiro. Os quatro primeiros seguiam juntos na ponta. Dixon, Tagliani, Frankite e o Eldon. Até que o Frankite tomou a P2 do Tagliani e o Luciano do Vale se empolgou um pouco. Olha só. Olha só. Elinho, Elinho. Não, não. Não foi Elinho, não. Perdão. E o Tagliani tomou também do Dan Weldon. Ou seja, acabou o gás. Naquele ponto a corrida tava meio a mimi, pouca coisa acontecia, posições bem estabelecidas. E o carro do Elinho vibrando mais que o celular dos anos 2000. E aí precisou parar, mas por sorte a janela abriu ali. Então o Dixon parou na volta 60 e no exato momento, J. Howard com uma roda solta causava a bandeira amarela. E logo em seguida veio o Dario Frankite pros boxes. E o dia não era dos brasileiros, pois o Tony Canan teve problema no pitch também. Vontar de chorar e morrer. Mas agora o líder era Dario Frankite. E após todos pararem e retardatários saírem da ponta, a bandeira verde era agitada. Tagliani pegava a P3 de Dan Weldon e a Bia Figueiredo ia tomando volta de todo mundo, coitada. Dixon tomava a ponta do Frankite, o Weldon tomava a terceira posição do Tagliani. E o top 4 voltava a ser o mesmo com todo mundo bem espaçado. Até que perto da volta 100 começaram os pitstops. Primeiro o Vendão Weldon, depois o Scott Dixon e por fim o Dario Frankite. Só que novamente, no momento em que o Dario entra nos boxes, uma amarela acontece porque o James Hitchcliffe bateu. Tá com sorte o Frankite hoje, hein? E no pitstop do Tagliani... O mecânico caiu. A relargada então foi dada mais uma vez, com ele na ponta novamente e Dario Frankite. E Hélio Castro Neves do Brasil recupera a volta, ele tá na mesma volta, segue o Hélio. E ali, sorrateiramente, Oriel Serviá tomava a primeira posição de Dario Frankite, que danado. Mas o Serviá colocou volta no Helinho. Ai, não gostei. Na volta 129, Dario Frankite recuperava a liderança mais uma vez. A corrida, até chegar na hora da verdade, seguia desse jeito aí, arrastada. Tá meio ruim também. A galera parava de novo, como Frankite, Dixon e companhia. E vou falar aqui, cara, essa gente 500 aí, até chegar no fim, bem arrastada, hein? Bem arrastada. E quem aparecia na liderança era J.R. Hildebrandt. E olho nele. E Bertrand Baguetti. Sim, o nome do cara é Baguetti. Ah, é? Eu sei. Só que três voltas depois, lá estava Dario Frankite na porta de novo, com tudo para vencer. Não é? Primeiro, Alex Tagliani, ou Polyposition, bateu e causou uma amarela. A corrida do Tagliani foi do céu ao inferno. E sabe quem estava próximo dele na batida? J.R. Hildebrandt. A relagada mais uma vez acontecia e Dario Frankite liderava. E meu Deus, olha esse bolo de segundo para trás, Jesus. Uma hora ia dar ruim. E deu. Ryan Brisco e Thousand Bell se tocaram, bateram e a amarela era assorada mais uma vez. E o Elinho ainda teve o pneu furado, não era o ano dele. E agora chegamos na hora da verdade em Indianápolis. Hora do chão! Mas sim, rapaz, o Frankite parou. Rapaz! Lote twist. Oriol Serviá liderava agora, o bicho vai pegar. Relagada e Graham Rahal surgindo do nada tomava a ponta. E daqui para frente é verde até o fim. Ou quase isso. O pau estava comendo e Scott Dixon assumia a segunda posição. E Tony Canan passava Oriol Serviá também, o brasileiro estava na briga. E Dixon passou o Rahal e assumiu a liderança da Indy 500 de 2011. Tony Canan também passava o Rahal, que retomava a posição, estava legal. Porém, veio um momento crucial. Os líderes não teriam gasosa até o fim, teriam que parar. Assim, todos os líderes rapidamente pararam e meio que saíram da briga pela vitória. Faltava cerca de umas 20 voltas para o final. Havia esperança, mas era difícil. Desse jeito, Danica Patrick surgindo do além liderava as 500 milhas de Indianápolis. Será que era o dia da Danica? Será? Bem nove voltas depois a gente viu que não. Baguette passou e Danica Patrick parou. E sim, o belga Bertrand Baguette liderava. Gente... O Baguette não vai ganhar não, né? O Baguette cresceu nessa reta final, economizando combustível. E será que era o dia do Baguette vencer? A resposta é... Não. Ele não teria gasolina até o fim, teve que parar assim como o Franquite. Assim, o líder passava a ser J.R. Hildebrande. Hildebrande do nada. Ele era o líder. Será que teria combustível até o fim? Essa era a questão. Porque o Dixon e o Eldon tinham parado e estavam vindo. Mas ele abriu a última volta à bandeira branca. Hildebrande vinha para vencer as 500 milhas de Indianápolis de forma inédita. A primeira vitória do novato, ele teria combustível até o fim. Era só fazer a última curva. Vai receber com aquele restinho. Bateu. Bateu na última curva. Bateu na última curva. Vai receber a bandeira quadriculada. Quem? Quem vai vencer? Quem vai vencer? Ganhou? Ganhou. Ganhou? Venceu. Ele... É agora que tá lá. Dom Eldon. Pelo amor de Deus, Hildebrande. Burro. 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 Cara, era só fazer uma curva. Ele fez ela por fora por conta de um retradatário. Bateu. E ficou com a parada toda deformada. Assim, Dom Eldon venceu a sua segunda Indy 500. Um espetáculo incrível. E assim, a Indy 500 era definida na última curva da última volta por conta de uma batida. De uma batida burra ainda por cima. Dom Eldon com os dentes mais brancos do automobilismo mundial festejava a sua vitória. Bebeu o tradicional leite da vitória. Mandou os outros beberem também. O britânico tava maluco. E assim, Dom Eldon fazia história. Duas vezes vencedor em Indianápolis. E que final. A classificação final ficou desse jeito. Dom Eldon vencedor. J.R. Hildebrande ainda ficou em segundo pra tu ver. Graham Rahal. Tony Canaan. Scott Dixon. Oriol Serviá. Bertrand Baguetti. Thomas Schecter. Marco Andretti. Danica Patrick fechando o top 10. Dos brasileiros, Tony Canaan foi o quarto. Vitor Meira foi o décimo quinto. Helio Castro Neves o décimo sétimo. E Bia Figueiredo a vigésima primeira. E sobre o campeonato estava desse jeito aqui. E ainda tinha Will Power na ponta. Pois todos os líderes foram mal. Ou seja, segue sendo uma batalha. A Power vs. Frankichi com tranquilidade. Seguiria até o fim. Onde no fim, Dario Frankichi foi campeão. Tetracampeão. Se aproveitando que nessa época Will Power era lége do Koval. Porém, da maneira que ninguém queria. Pois na corrida final, faleceu Dom Eldon em Las Vegas. Numa prova que foi de uma irresponsabilidade gigantesca da Fórmula Indy. E ele que participou de forma excepcional naquela corrida nos deixou. Inclusive, já falei dessa corrida aqui no card. Mas a lembrança que a gente quer ficar é com o Dom Eldon vencendo a sua última 500 milhas de Indianápolis. Que foi justamente essa daqui. E essa foi a Indy 500 de 2011. É isso, gente. Se você gostou desse vídeo, se inscreva aqui no canal. Ative as notificações. Clique no gostei. Espalhe esse vídeo com a rapaziada. Não se esquece de me seguir no Instagram. Arroba a primeira fila. É filme de entrar no nosso Discord. E de me seguir lá no Twitter. Barra ex. Eu faço várias bobagens lá, tá? Inclusive, me seguem. Eu faço muita bobagens, tá? Tá? Tudo em descrição. Muito obrigado a quem? Esses caras aqui. Os membros do canal. Muito obrigado a todos vocês. Se quiser virar membro do teu botãozinho. Seja membro aqui embaixo. E quem não quiser virar também. Beleza, cara. Faça tua escolha aí. É de boa. É simbólico, tá? Manda sugestões aqui nos comentários. E é isso. Muito obrigado a quem assistiu o vídeo até aqui. Não se esqueçam. Parou aqui no comentário fixado. Cuponzinho, né? Primeira fila. Você sabe. 10%. Mais chat credits. É nóis. Tamo junto. Falou.